Bom pessoal, novo vídeo aqui, e a gente vai falar agora sobre isso aqui, isso aqui é um computador quântico, um computador quântico. Enquanto computadores normais, atuais que a gente conhece hoje, eles demoram um tempão mesmo para resolver alguma coisa, algum cálculo extremamente difícil, algum problema, sei lá, esses computadores quânticos resolvem em segundos, um segundo, é quântico, a velocidade é muito maior. A tecnologia quântica existe, muitos não entendem, mas também muitos começam a fazer muita fantasia em cima disso, não sei o que, física quântica, eles não sabem nem o que estão falando. Só que, só que, isso aqui é grande pessoal, isso aqui é enorme, as pessoas não fazem ideia, já existem vários desses computadores quânticos e eles tem um propósito, não é para facilitar a tua vida. A tecnologia deles tem um propósito, controlar você, controlar você. As pessoas, elas não fazem ideia do que está por vir pessoal, deixa eu só arrumar aqui, as pessoas não fazem ideia do que está por vir. A diferença entre um computador comum para isso aqui é grotesca demais, vou aumentar um pouco, é demais pessoal, um computador aí é bom, sei lá, chat GPT, alguma coisa assim para velocidade de resposta, às vezes você escreve lá, ele dá uma resposta, eu não uso chat GPT, não uso, mas tem pessoas que usam e, meu, ele responde ali rapidão. Só que isso ainda é computador normal, computador quântico pessoal, é assim ó, é troço doido, ele consegue processar muito mais informação a nível quântico, muito mais rápido e muito mais certeiro, ao mesmo tempo, ele faz diversos processos ao mesmo tempo, muitos processos, é outro tipo de linguagem. E assim, é algo que já existe, agora tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma coisa que ainda não contaram para você, que é o seguinte, eu te pergunto, o que que você acharia se pegasse e colocasse a tecnologia de todos os computadores quânticos e colocasse num robô conectado à inteligência artificial desses computadores quânticos? O que você acha que aconteceria nesse mundo, meu irmão? A resposta é simples, teríamos um Deus artificial, entre aspas, Esse ser, esse robô, ele teria uma capacidade de raciocínio superior a qualquer ser humano, não tenha dúvida disso, ele saberia mais respostas que qualquer ser humano, mais rápido, e traria conhecimentos ocultos para a população mundial. E isso acarretaria em que, pessoal? Em uma coisa muito grave. As pessoas iriam adorar essa imagem, esse ser, esse robô de inteligência artificial a nível quântico, porque iria saber muito mais que as pessoas. Porque assim, o que acontece, pessoal? Hoje, quando você usa o Google, você abre o Google, você sabe qual é a origem do Google? O Google não é um site de buscas. já existia o Alta Vista antes do Google ser criado, que era um excelente site de busca. O dono do Google, chamado Larry Page, junto com um outro cara, criaram o Google, e aí perguntaram para ele, por que você está criando um site de busca, se já temos o Alta Vista? Ele falou, não estamos criando site de busca, estamos criando inteligência artificial. O Google é uma inteligência artificial. E foi criado especificamente para ser alimentado com todas as informações que todo mundo hoje escreve no Google. O que você está pesquisando no Google lá? O que você digita? Você digita comprar tênis, Nike. Você digita receita para emagrecer. Você digita YouTube. Você vê vídeos no YouTube, por exemplo. Porque o YouTube é do Google. Todos os vídeos hoje, de todas as pessoas que estão falando no YouTube, estão alimentando a inteligência artificial com informação. Para você formar um grande cérebro, você tem que jogar informação para ele. A forma deles alimentarem, o Google foi fazendo todo mundo escrever no Google. Então, ele codifica tudo e vai aprendendo e vai juntando aonde? Aqui. Em super, hiper, megas computadores quânticos. Os super HDs do Google estão jogando todas as informações. Então, quando chegar o momento deles se unirem, dos computadores quânticos se unirem com com isso aqui, um robô, porque esse é o plano deles, esse robô vai falar, esse robô vai transmitir conhecimento, só que vai ser algo para controle populacional. não é para avançar a humanidade, é para controlar a humanidade. Claro, vai falar todos os idiomas, Mateus. Ele vai, assim, o chat de EPT vai ser algo risólio, vai ser algo ultrapassado. Então, quando isso acontecer, vai se cumprir uma profecia. Vai se cumprir uma profecia bíblica, de Apocalipse capítulo 13. Sim, o que é? Que o Google está pegando toda a nossa informação. Se você entrar no Google, você vai entrar lá nas configurações, você vai ver que o teu microfone vai estar ativado. Ele vai estar gravando tudo o que você está falando e também todos os históricos, tudo o que você está fazendo no Google está sendo gravado. Tudo. Então, ele está pegando isso de bilhões de pessoas nesse exato momento. Apocalipse 13 fala da besta que vai emergir do mar. Eu já expliquei isso. Está no meu canal no YouTube, Romulo Ribeiro, na playlist Apocalipse Explicado. Só que, você vai descendo aqui, você vê, você encontra aqui a besta que vai surgir do mar. Esse aqui é o reino da besta e também o anticristo que é um homem. Está bom? O anticristo não é um robô. O anticristo é um homem. Só que quando você vai descendo aqui, você vai ver que o anticristo vai difamar o Criador e tudo mais. Vai dar autoridade a ele, vai ser dado. todas as pessoas da terra vão adorar. Isso o homem anticristo. Só que aí surge uma outra coisa. Vi ainda outra besta emergir da terra. É um falso profeta. Também é um homem. Possuía dois chifres parecendo cordeiro. Tem aparência de coisa boa, religiosa. Não é. Ele falava como o dragão. Como é que fala como o dragão? Não é gritando, xingando. É heresia. Falsa doutrina. Blasfêmia. É falar baixinho assim, mas um monte de heresia. Engano doutrinário. Por isso é importante as pessoas saberem a verdade bíblica. Coerente. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. O falso profeta vai fazer com que todas as pessoas do mundo adorem o anticristo, que é um homem. Agora tem um problema aqui. Ele opera sinais, maravilhas, de maneira que até faz fogo e descer do céu. São coisas demoníacas, segundo a eficácia de Satanás, e também são coisas tecnológicas. Ele vai fazer sinais nos céus para que as pessoas acreditem que ele tem o poder espiritual. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foram dados executados diante da besta. Ele vai enganar, seduzir. Ele engana. Quem seduz está atraindo os que habitam na terra. Ou seja, todos os ímpios, as pessoas que não são regeneradas, as pessoas que não são convertidas, vão ser atraídos mesmo, vão ser engodados e enganados pelo falso profeta. Por causa dos sinais. Ou seja, ele vai fazer muitas coisas e as pessoas vão pensar que aquilo ali é muito atrativo e as pessoas vão seguir por causa disso. e é aqui que começa a profecia. Você se lembra do que eu mostrei aqui? Um computador quântico e um robô de inteligência artificial o qual vai receber toda a sabedoria, informação e conhecimento desses computadores quânticos que atualmente agora estão sendo alimentados. Pois bem, agora você lê isso aqui. Ele foi lhe dado a executar os sinais diante da besta e dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu e foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. O que é isso? Para que ela pareça viva. Está falando de um robô aqui de inteligência artificial. Comunicar fôlego significa parece que está viva. É uma alusão à Gênesis quando o Criador faz o ser humano. Soprou nas nariz o fôlego de vida. Foi dado, foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta. Primeiro ponto, o que é a imagem? Imagem é algo muito semelhante à besta. O que é a besta? O anticristo. Então, um governante mundial vai aparecer em breve como um líder supremo dos governos mundiais. E vão fazer um robô desse cara. Vão fazer uma imagem desse cara que é um robô de inteligência artificial. E é por isso que vai ser chamado de a imagem da besta. Não sei se você sabe, mas existe um monte de robôs já semelhantes a vários homens. nos meus vídeos já me mostrei muito sobre isso. Pessoas ricas fazem robôs deles mesmos semelhantes e falam com esses robôs. Então, inclusive o Marcos Zuckerberg estava querendo fazer um para ele já, e vai fazer em breve. Então, o Elon Musk e por aí vai. Pessoas que vão ter dinheiro, vão pagar, vão fazer isso. Então, vai chegar o momento da história, isso aqui vai demorar mais alguns anos, vai demorar mais alguns anos para acontecer. eu creio pelos meus cálculos que isso aqui vai acontecer somente nos três anos e meio os finais desse ciclo de mundo. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Primeiro, um governante mundial tem que aparecer. Quando ele aparecer, vai passar alguns anos e então vai ser concedido eles criarem essa imagem do anticristo, que é um robô de inteligência artificial do homem anticristo. Compreenderam? o anticristo não é um robô, o anticristo vai ser um homem, que a Bíblia diz que ele vai ser lançado vivo no lago de fogo, na Apocalipse. Só que vamos fazer a imagem dele aqui. A imagem, as pessoas têm que entender como que João está descrevendo. Na época, ele escreveu isso aqui no ano 95 depois do Messias. Aquela linguagem, para as pessoas entenderem, tudo naquela época era chamado de imagem. Quando fazia uma escultura, se chamava imagem. Então, a imagem da besta é uma alusão ao que o Criador falou em Gênesis. Façamos homem nossa imagem e semelhança. Aqui, Satanás vai incorporar no anticristo. É o que dizem segundo o texto em Gênesis 2. Segundo a eficácia de Satanás. E aí, vai ser feita a imagem da besta. Essa imagem da besta, as pessoas têm que entender que é um robô de inteligência artificial. Não, não vai ter três anos e meio de bênção. Vai ter três anos e meio de guerra e três anos e meio de mais guerra ainda. Mais fome, mais perseguição, tudo mais. E aí, é um falso acordo, Kenshin. Vai ser um falso acordo de três anos e meio inicial. Ah, tá, tá certo. É verdade, é verdade. É por isso as aspas. Isso aí. Então, imagem da besta, é... As pessoas têm que entender isso. Porque a maioria ainda não sabe o que é. Um robô de inteligência artificial vai ser feito extremamente semelhante ao anticristo, ao líder mundial. E o que vai acontecer, então? vai fazer essa imagem e o que vai acontecer, então? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Quantos não adorassem a imagem da besta? A pergunta é, como uma imagem fala? É simples. É só você colocar uma tecnologia de computador quântico, de comunicação muito mais aprimorada que chat GPT e muito mais num robô de inteligência artificial. Que esse robô, inclusive, ele vai ter uma programação prévia, vai, mas não só isso. Ele também vai agir no presente. Ele vai tomar decisões baseadas nas informações quânticas que o Google agora está captando e transmitindo para computadores quânticos em Super HDs do Google. Quando isso tudo acontecer, as pessoas vão ver isso aqui. Não vai ser um robô como esse. Vai ser um robô com pele, com, enfim, vai ser silicone, não sei como é que vai ser. Vai ser extremamente semelhante ao anticristo. não vai ser um robô como esse, como a Meca. Vai ter pele, vai ser muito mais do que Sofia, entendeu? Por quê? Para ser mais semelhante. Então, as pessoas, elas vão seguir e adorar esta imagem. Olha só o que ele diz aqui. Essa profecia está quase se cumprindo já, pessoal. Por quê? essa imagem vai falar. Ou seja, o robô vai falar assim como robôs já falam. Imagina as pessoas, pessoal, em 1600, 1200, 1000, ano zero, ano do Messias, vendo um robô falar. Não existe. Ia chamar de tudo que era coisa, sei lá, bruxaria, sei lá o quê. Cara, hoje, a tecnologia, e somente hoje, é que a tecnologia chegou no ponto para cumprir essa profecia. Para essa profecia poder ser cumprida, era necessário estarmos nessa época. A época de fazer um robô falar. Então, vão fazer uma imagem à besta, que é um robô, para que não só a imagem falasse. Aqui que vem o problema. como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eis aqui o problema. Vai chegar o tempo em que essa imagem vai exigir adoração. E essa adoração não é só você dobrar e se prostrar e adorar essa imagem de joelhos. É você se submeter às ordens que esse robô vai dar. Vai dizer e vai mandar. Quem não se submeter significaria que não está adorando. Quando você adora alguém, por exemplo, todo mundo adorava a estátua do Nabucodonosor. Você estava declarando que você estava se submetendo àquilo. A mesma coisa que quem não se submeter vai morrer. eles vão matar. Vai ser lei. Vão inventar decretos que se você não submeter essa imagem você está indo contra o sistema. Você está odiando o sistema. Você não está cooperando com o sistema. Você é um inimigo da humanidade. É isso que eles vão dizer. Então, por isso, com esse motivo, eles vão mandar matar todas as pessoas que não se submeterem à imagem da besta. Então, quem não adorar esse robô de inteligência artificial, que vai ser a imagem do anticristo, vai ser assassinado, vai perder a vida para cumprir essa profecia aqui. E vai chegar num ponto pessoal da humanidade que é assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os povos, os livros e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, ou seja, a mão direita ou testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Mais isso, quem também não receberá a marca da besta, não vai poder nem comprar nem vender, ou seja, vai morrer de fome. Eles vão chegar num estado totalitário e ditatorial tamanho, cara, que isso já é um abuso, isso é uma tirania, isso é um abuso total da humanidade, isso é forçar a pessoa a entrar num nível de submissão e controle extreme blaster herético, tipo assim, não tem o que fazer, isso aqui agora vai estar ligado, por que está entrando a tecnologia quântica? Por que está entrando a inteligência artificial? Porque vai ser com a inteligência artificial e com a tecnologia quântica que eles vão controlar o sistema monetário futuro, ou seja, papel, meu irmão, dinheiro, esquece, vai acabar em pouquíssimo tempo, já está acabando, todo o sistema já está virando para digital, meu irmão, tá, e a forma deles controlarem o que você vai poder comprar, vender, fazer suas transações monetárias, vai ser por inteligência artificial e quântica. Então, a marca da besta está ligada com a besta, que está ligada com a imagem da besta. Ora, se a imagem da besta é um robô de inteligência artificial a nível quântico, obviamente o dinheiro também. O dinheiro também vai ser digital, artificial, a nível quântico. Transações serão rápidas, quem aceitar a marca da besta vai ter facilidade em comprar e pagar alguma coisa, só que só que tem um problema. É um problema terrível, porque em Apocalipse 14, no próximo capítulo, fala do destino de quem aceitar essa marca. Tá em Apocalipse 14, 9 ao 11. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, que vai ser o que? Algo ligado a um sistema monetário futuro digital. Também esse beberá do vinho da cólera do criador, ou seja, ira do criador, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não terão descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da imagem da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. É extremamente pesado isso, mas é o que vai acontecer. Todas as profecias da bíblica aconteceram. Todas as profecias bíblicas aconteceram. E essa não vai ser diferente. Então, isso aqui está prestes a acontecer, pessoal, daqui a alguns anos vai acontecer. E... É muito sério. Eu já expliquei essa questão aqui nos meus vídeos, né? Sobre o apocalipse e sobre o tormento eterno e inferno. Expliquei que isso aqui vai ter um tempo, mas depois as pessoas serão destruídas. O tormento não é para sempre. É a consequência. A fumaça é a consequência do tormento. Quando fala não tem descanso algum, não é por causa do tempo. Serão vários dias ali, tá? No dia do julgamento, as pessoas vão sofrer sim a ira do criador. Por que que vão sofrer a ira do criador? Porque rejeitaram o criador. Ou você adora o criador, ou você adora a besta. Não tem como você, tá? Para o criador não existe esse em cima do muro. Não tem como você fazer ou o teu senhor é um ou o teu senhor é outro. Então, ou as pessoas, elas rejeitam esse mundo para seguir o criador, ou ela se entrega ao mundo e aí, meu, não tem como você servir a dois senhores. Você vai odiar um e amar o outro, ou amar a um e odiar o outro. Mestres ensinou isso em Mateus 6. Então, o problema é isso. E assim, pessoal, eu tenho uma má notícia para dar para todos. A maioria da humanidade vai aceitar a marca. As pessoas não vão ficar sem comer, pessoal. Nessa hora aqui, você vai ver um monte de gente adorando um robô. As pessoas não vão ficar sem comer, tá? Para servirem entre elas, né? Servirem o Criador dos Céus e da Terra. É só você ver como que foi o mundo aí a partir de uns anos agora atrás. O que que as pessoas fizeram? Gente, vai haver muita coisa. Terrível. Isso aqui é só mais um método para controlar a humanidade. E aí vão usar um robô e vão usar leis injustas e imorais e tiranas para dar cabo do monte de gente. Isso é muito sério. É tipo isso, né, Danone? trocar a bênção por um prato de lentilha. Um miojo. Vão trocar a bênção por um miojo. Com aquele temperinho. Miojo, né, quenchinho? Um miolo. Miolo é o que vai faltar para essas pessoas, né? É aqui, aqui que entra aquela coisa. E a maioria das pessoas... Credo, tempero chernúbio. É aqui que entra a questão daquele teste, né? Você pega as crianças, bota numa sala, coloca ali um teste. Deixa cada uma entrar sozinha, uma por uma, né? Coloca lá aqueles... Sabe aqueles brigadeiros de festa, aqueles docinhos bem bons? Você deixa lá, né? Cinco brigadeiros em cima de uma mesa. A criança entra lá. Aí é dito sempre a lança. Daí ela entra, olha, vai ter uma coisa lá em cima da mesa. Se você não comer, você ganha duas vezes mais quando você sair. Daí você pode comer. se você comer aquilo, aí você vai ficar só com aquilo, não vai ganhar mais nada. O que a maioria das crianças faz? Entra lá e come os cinco brigadeiros e fica sem a bênção. Dobrada. Agora vai ter uma ali, duas, que vai entrar e não vai comer. Porque ela tem consciência que lá na frente ela vai receber coisa melhor. Então ela não come os cinco brigadeiros e quando sai ganha e come dez brigadeiros. Ou seja, isso aqui é mais ou menos assim. A maioria das pessoas funciona mentalmente assim. Elas vão o quê? Elas vão ceder. Olha o que a Bíblia diz que elas vão adorar. Os adoradores da besta e da sua imagem. A maioria das pessoas vai adorar. Vai adorar a besta e a imagem da besta. Não vão rejeitar porque só vai rejeitar a adoração à besta quem amar mais o Criador do que a sua própria vida. Por isso que aqui diz como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É por causa disso. Poucos aqui vão dizer não. Vão dizer eu morro de fome mas eu não vou adorar um robô de inteligência artificial. E aí esse tipo esse tipo de morte aí vai ser variada. Pode ser tiro na cabeça do exército porque vai ser usado pra isso. Pode ser pela fome porque basta privar a pessoa de comer passa uns dias ela morre sozinha. ou pode ser por outra coisa. Então eles não estão nem aí pra pessoa entendeu meu irmão? Eles não estão nem aí pras pessoas. Por que você acha que vai vir esse sistema de controle absoluto? Cara vai ser o inferno isso aqui vai ser o inferno na terra. Modo de falar né? Exatamente é o que a morte é temporária a eternidade com o Criador pra sempre né? Meu irmão se você tiver que ir desse mundo pra não adorar isso aí ó saiba disso que é passageiro tá? Isso aqui é passageiro cara e depois disso você não vai sentir mais nada é só glória seja fiel até o fim e dar-te aí a coroa da vida o Messias falou aquele que persevera até o fim será salvo ele falou lutar o bom combate guardar a fé o que é guardar a fé muitas pessoas não sabem é você não negar a fé é você continuar confiando isso é guardar a fé guardar a fé guardar também é praticar então você vai praticar a tua vida de fé no caminho estreito ou seja é não se entregando pras coisas desse mundo e isso é pra poucos meu irmão tenha certeza disso isso é pra poucos cara olha só eu tenho lá o canal no youtube 50 e poucos mil inscritos eu tenho meu facebook com 66 mil inscritos quantas pessoas estão na live aqui agora 66 pessoas não é 66 mil não é 66 pessoal tava 65 antes daqui a pouco muda ou seja a salvação é pra poucos vocês acham que é por um acaso que vocês estão aqui não é vocês agora já estão tendo um conhecimento prévio do que vai acontecer esses últimos 30 minutos que eu falei é conhecimento purinho do que vai acontecer só a nata na live é conhecimento purinho do que vai acontecer vocês acabaram de ter o conhecimento do futuro saibam disso porque só o que eu falei aqui é o que tá na bíblia da forma correta então enquanto esses anestesistas gospel estão ensinando pra você aí que tem que circuncidar na carne pra ser salvo né cortar o prepulso do pênis que você tem que expulsar demônio com tripo de peixe queimado que salvação não é viver pra sempre que apóstolo Paulo é oposto por demônio que lá os arminianos lá do erro eterno que enquanto eles estão ensinando lá que cara você tem livre-arbítrio pra você o que quiser que nossa o credor tem que submeter a tua vontade que é você que decide que você resiste ao espírito entendeu todas essas heresias arminianas enquanto lá o David Leonard enquanto lá o Rodrigo Silva ficam anestesiando você pra mandar você pro inferno enquanto enquanto todos esses outros heresias aí estão ensinando blasfêmias pras pessoas hoje você teve um real conhecimento estamos aqui falando de uma verdade que eles jamais falaram e nem vão falar esses caras eles só falam coisas motivacionais engodo engano palavrinhas bonitinhas olá irmãos olá irmãos todo esse papinho cara é cult gospel todo esse papinho meu entendeu que não vai mexer com você não vai edificar você vai anestesiar você achando que você tá salvo e você tendo pra água de fogo cara meu as verdades tem que ser dita dom a quem doer é somente com a verdade que você vai se libertar quando você conhece a verdade a verdade te liberta e essas pessoas não falam a verdade cara esse é o problema desta jossa desses pseudo pregadores mequetrefs do inferno meu os caras ensinam tudo errado como é que você vai conhecer a verdade cadê que estão falando disso aqui que é o assunto mais sério que tem e aí nem Paulo Júnior escapa dessa porque ele não fala isso nem Augusto nem Codemos Rodrigo Silva muito menos ninguém fala isso cara eu fui um dos primeiros a falar o único que falou isso aqui antes de mim foi o Rubens Sodré quando eu vi um vídeo dele falando assim que ele conjecturou ele falou assim é não tem jeito mesmo tudo está indicando que a imagem da besta será um robô ele só falou isso até hoje eu lembro as palavras dele cara de cor e eu só vi uma vez ele fala isso quando ele falou isso na hora cara parece que entrou aqui na minha cabeça tudo da cabeça cara no que entrou meu eu fiz vídeo sobre isso aqui na horinha eu gravei o vídeo acho que eu demorei uma semana e meia duas semanas para editar e postei no youtube o título a imagem do anticristo só isso cara o vídeo em uma semana atingiu 300 mil visualizações cara quando eu fiz esse vídeo adivinha quem é que começou a fazer os urubus do youtube aí entrou lá o tio Lu e outros hereges lá para viram que eu estava falando uma coisa interessante que deu views não é porque eles acreditaram na verdade não é porque eles queriam views visualização eles aproveitaram o conteúdo do meu vídeo e fizeram a mesma coisa ele só mudou o título e falou a imagem da besta também lá o vídeo como ele tinha milhões de inscritos o vídeo dele também deu os 200 e poucos mil views na época só que ele falava aquilo como teoria o tio Lu falava aquilo como temos uma teoria não sei o que você já imaginou se um robô não sei o que aparece ele não falava nada como eu entendeu então meu cadê esses caras ensinando isso quando isso aqui acontecer as pessoas vão adorar esse robô achando que não tem nada a ver porque você acha que as pessoas vão adorar esse robô porque nunca chegaram nessa informação que eu estou falando para vocês aqui agora elas vão achar que é uma tecnologia e só assim como um celular assim como um controle aqui de um projetor assim como um controle assim como uma pilha uma pilha ó vamos achar que é uma tecnologia e só e vamos pensar nossa mas é legal uma tecnologia vamos nos submeter a tecnologia nós já nos submetemos a celular já submetemos a tudo então vai vir um robô ele é inteligente ele vai mandar vai ditar a regra vai julgar esse robô vai julgar as pessoas o robô vai julgar o mundo esse robô e aí as pessoas vão nossa mas nossa é verdade ele tem razão afinal ele tem conhecimento quântico está ligado a computadores quânticos vamos submeter quem se submeter já eras está lascado se lascou se lascou mesmo isso é terrível pessoal vai ser um sistema completamente assim é controlado inteligente inteligente e controlado inteligente smart agora tem que falar smart isso é muito sério cara não Matheus não vou estar velhinho não isso aqui vai aparecer em breve daqui poucos anos pessoal tá isso aqui não vai demorar para vir nós estamos em 2024 eu não marco data de jeito nenhum eu não marco data de jeito nenhum mas sinceramente eu não sei quando isso vai aparecer mas está muito perto é questão de poucos anos óbvio que eu não vou marcar data aqui mas vocês já viram como é que está as agendas né para 2030 então cara nós estamos em 2024 assim ó eu digo cara pelo que eu conjecturo não vou bater a martela nem da data aqui de fim do mundo isso eu nunca falei né como mentem aí direto né não gostam de mentir sobre mim que eu marco datas para o fim do mundo cara eu nunca falei isso mano nunca marquei data para o fim do mundo nunca disse que o mundo vai acabar as coisas vão ser transformadas mas eu falei épocas valeu mendite boa noite eu já estou encerrando esse vídeo aí épocas se você vir o que eles querem fazer para 2030 você consegue juntar algumas coisas rapaz é só vocês lerem a agenda lá está lá está tudo na internet cara eles não escondem o que eles vão fazer são as pessoas que são toscas demais não conseguem entender olha só pessoal se é para 2030 eles reduzirem a população para 80% que é o que eles querem é óbvio que eles vão usar isso aqui óbvio então no máximo no muito no muito você tem no máximo aí talvez conjectura não vou bater a martela é o que eu acredito pelo que a gente consegue entender olha até 2030 eles vão fazer isso aqui aí as pessoas vão ter mais uns anos ainda né mais 3 anos e meio se isso acontecer em 2030 não estou batendo martelo estou pensando aqui com você John Connor né então basicamente para 2024 até 2030 6 anos até isso aqui aparecer não sei pode ser que venha antes porque eles estão aqui ó acelerando as coisas cara e então assim quem viu os filmes do exterminador do futuro terminator cara é tipo aquilo aquilo não é filme meu de assim ó ficção científica aquilo é um documentário sobre o futuro não Mateus não é rápido demais porque não tem outra não tem nenhuma outra profecia para acontecer agora Mateus sabe qual profecia que é a próxima ó eu já li toda a bíblia já vi todas as profecias todas já aconteceram com agora só que faltam as do apocalipse só que olha só aqui ó em segunda terça alunicenses 2 você encontra a próxima profecia que é para acontecer você encontra essa aqui ó ninguém de modo algum vos engane porque isto ou seja a volta do messias não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o homem da iniquidade o filho da perdição é o anticristo só que tem um problema a profecia da apostasia já aconteceu já estamos na apostasia a apostasia é o esfriamento da fé o abandono da fé por parte da igreja e também de ímpios a igreja inteira hoje está dormindo pessoal onde é que você encontra uma igreja hoje com avivamento com com entendeu está frio está morno está uma coisa o morno o morno eu já expliquei isso em apocalipse nas cartas de laodiceia não é o ímpio não tem ímpio na igreja a carta é para a igreja de laodiceia é para salvos eram sete localizações e as sete localizações de crentes salvos já expliquei isso em apocalipse está no youtube o morno é o o crente da última era ele não é o crente não é condenado pessoal a igreja não é condenada o problema é que está em apostasia só que aí está cumprindo a profecia das dez virgens a parábola das dez virgens que é uma profecia também é uma parábola para a profecia que liga a volta do messias todas tosquenejaram as cinco nessas e as cinco prudentes as cinco prudentes é a igreja cinco nessas e os bodes todas dormiram a meia noite ouviu o som grito ou seja quando todo mundo está dormindo meia noite ou seja quando a igreja não estiver esperando e ninguém hoje está esperando está todo mundo dormindo pessoal estão mornos e aí o problema é esse a apostasia já aconteceu qual é a próxima profecia depois da apostasia a revelação do anticristo então só falta o anticristo aparecer não tem outra profecia antes dessa então ele vai aparecer e aí vai ser depois criada a imagem dele por isso que está próximo não tem outra profecia está próximo só falta essa profecia pessoal Rodrigo Silva infelizmente o cara pira o cabeção né cara falar que gênese não é literal isso é loucura óbvio que é bom eu vou encerrar esse vídeo deu 46 minutos aí e deixa eu ver eu tenho mais vídeo aqui cara para tratar rapidão eu vou fazer isso aqui rapidão eu tenho que fazer isso aqui bom pessoal eu poderia falar muito mais coisas sobre o anticristo sobre a imagem do anticristo quem quiser saber mais assista a minha playlist do apocalipse explicado no youtube está lá tá a explicação de apocalipse 13 a gente começa a falar sobre mas tem muita coisa interessante ver toda a playlist 40 e poucos vídeos bom pessoal é isso se preparem busquem alternativas e eu já volto aí com um novo vídeo rapidão vídeos curtos beleza até daqui a pouquinho fui